Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ainda falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo humanos E no vídeo de hoje é um jogo novo, a gente vai jogar BAM Simulator, o simulador do mendigo Sim, é isso mesmo, vamos ver qual que é a do game, tá na versão 1.08.26, eu recebi aqui gratuitamente Então, só pra avisar vocês, que o bagulho é louco, que eu não vou falar mal, mentira tá gente, essa é brincadeirinha Bom, tem dificuldade, tem pacífico, normal e hard, mano eu não vou jogar no hard, eu vou jogar no normal Você perde vida, você precisa de... bom, tudo bem, inimigos fazem dano normalmente, você dá dano normalmente Mendigos inimigos atacam sua base em pequenos números, tá bom, vamos ver qual é que é desse game A diferença, eu já joguei um simulador de mendigo há um tempo atrás, mas ele era um jogo de estratégia Esse aqui é um simulador porque de fato a gente é o mendigo em primeira pessoa, pelo que eu entendi Eu ainda não joguei, eu tô curioso pra jogar esse jogo faz um tempo, eu solicitei aqui lá pelo portal faz um tempo Ué? Eles nos fuderam muito Ah, não tem português? Mano, você não lembra de nada Eu sou o Carl, Carl Cartman, o seu melhor amigo Nosso melhor amigo é o Carl Pelo menos eu era Até a corporação Evil Way me transformar num shopping, num carrinho de compras Agora eu tenho que recuperar o meu corpo Ah, e o seu cérebro também Eles cortaram como tipo metade dele, talvez até mais O quê? Não se preocupe, eu vou te ensinar tudo É pra isso que os seus amigos estão aqui Vamos começar com os básicos Você tem que comer e beber pra sobreviver Você se lembra disso, certo? Aham Bom, se você faz, então por que você tá morrendo de sede e fome? Coma e beba, necessidades básicas Você precisa escavenge, né? Procurar por comida, bebida e metal pra sobreviver Olhe nas lotas de lixo próximas pra ver se você encontra alguma coisa Deixa eu confirmar, né? Se não tem realmente... Ai, mano, no mouse não funciona Display, será? Ih, fiz cagada já, gente Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui na questão do idioma Eu já venho Beleza, melhorei um pouquinho a resolução E coloquei em português O jogo tem em português É, carrinho Calma, o carrinho, gostei do carrinho Bom, então beleza Procure por comida nas latas de lixo Vamos lá Nada de útil aqui Mais nada de útil aqui Pão estragado Você vai comer ele se quiser sobreviver Então, use botão direito Ai, eu chutei o pão, velho Não, eu tenho que pegar Ah, tá, e consumido Ah, é só tirar o que tá por cima Então, beleza Olha aí, ó Sempre como Fruta Sempre como vegetais É fruta Tá bom Coma fruta Então, tum Ó Ah, olha que da hora Você olha pra baixo Ele chuta Você olha pra cima Ele dá soco Bom, vamos lá Rasgue o saco de lixo Ah, tá Ah, tá Opa Pera, ó Esse aqui é a garrafa plástica Mas o mais importante É a frigideira Guarde a sucata no carro Ah, e aí, carro Ah, ainda precisa de água Pra matar a sede Ah, eu não posso guardar mais coisas Eu vou guardar as coisas Será que parece que não Deixa eu ver Ah, eu posso ainda procurar lixo no chão Vamos ver A gente não sabe falar Tá Ah, que bonitinho O carro vai dar comida pra nós, velho Vamos abrir o inventário Oi, ele tem cachorro quente E ele tem Pega um E eu posso consumi-la Beleza, cara Vambora Tá bom Mestre dos pombos Ah, que legal Eu tenho um velo de pombos Ah, que merda Ah, tem gangues de mendigo Que controlam a cidade Tá bom Os feiosos Eles são os pragas Fechou Então a gente vai procurar os nossos pássaros Porque a gente tem um viveiro de... Se vocês perderem o ZUM Para abrir o mapa Compartir Bumsville Olha aí Olha aí, velho Caraca, tipo um GTA, mano Que da hora Bom, vamos lá Já estou gostando Ué Mas não entendi Ai, eu bebi Ai, que merda Não queria ter bebido Mas tudo bem Ué, mas... Que estranho Ficou um ping ali Mas tem umas paredes invisíveis Eu não consigo fazer nada Para cá Nossa, inguí, Carl Ah, eu preciso empurrar o... Ah, entendi, velho Saquei Tá, vamos lá Agora eu entendi, mano Eu atropelei, velho Não, eu não estou fazendo vandalismo O moço ali foi... Ih, caralho A polícia foi me pegar Tá, eu estou te empurrando Vai, Carl Qual foi? Tá, eu tenho que seguir no objetivo aqui Será que a polícia me persegue? Se eles venham atropelando as pessoas na rua? Bora Tem saco de lixo, ó Tem bastante coisa para mexer E aí, meu irmão Qual foi? As missões disponíveis estão marcadas com as letras no mar Mano, é GTA, velho Eu estou muito feliz, mano Mano, é full GTA o bagulho Entra na área designada para iniciar a missão Mano, é full GTA Que coisa louca As missões principais estão marcadas com um C De Carl Perebento Perebento 10 conto, velho Que absurdo Pedindo dinheiro, fechou Tá Beleza Beleza Beleza, entendi Aperte o tab para abrir o menu de habilidades Segure o tab E selecione pedir para entrar ou sair do modo pedinte Tá Quando você estiver satisfeito com o seu dinheiro Eu acho que eu vou desenhar um cachorrinho Porque as pessoas gostam de cachorrinhos Peraí Um capricho Um cachorrinho Ah, tive uma ideia Consiga apagar? Eu vou fazer assim, ó Porque, ó Todo mundo gosta de cachorrinhos Quatro patinhas, né Para mostrar que é um cachorrinho E no rabo dele Nossa, eu vou fazer um mega rabo assim, ó Em formato de Dinheiro E aí as pessoas vão entender que eu estou precisando de dinheiro Pontuação A mais Balance o seu corpo na frente das pessoas Tá bom, vamos lá Oi, moço Ah Ah, é você, irmão Dá aí Ah, moleque Valeu da regatinha Cinquenta e sete centavos Cada centavo ajuda, porra Lógico, tiozão Doze centavos também está atirando, né, mano? Caralho, e você? Ah Nossa, velho Não, não, não Eu não posso sentar porrada nesse cara Nossa, velho Nossa, velho É que eu não posso Não, tá bom Eu não vou Moça Moça Me dá um dinheiro, moça Moça Ai, que boazinha, velho Ainda falou que eu queria poder ajudar mais, mano Pô, aí sim, velho Ó, quatorze centavos Pô, quatorze centavos também Ah, não estou afim Mas ninguém está, né, mano? Moço Ah, na moral, mano Os caras Ah, e tem uns que são bonzinhos, mané E aí, ó Me deu mais quantos centavinhos? Eita, esse aí fez a boa Olha aí, mano Mano, os caras de regatinha são tudo gente boa, né, mano? Se você usa regata aí, eu gosto de você Aí, mano, ó Camisa social, mandou uma... Ué, mas cadê? E você, eu do moletas? Ah, humilde demais, mano Olha aí, velho Esse aí deu uma graninha boa também Vinte e nove centavinho Oi, moça Ah, eu gasto o que eu quiser, né, porra Tu quer controlar meu dinheiro agora? Ah, mas deu um dolinho Brabo, mano Brabo Me deu mais quanto? Mais quase um dolinho Beleza, quanto eu estou, mano? Sete dólares já Pô, mas o foda é que o maluco ali pediu dez doletas, né, mano? Cara, dez doletas é muito dinheiro E aí, Wolverine? Mano, sério Eu quero muito bater nesse maluco Que me manda tomar no cu assim, de graça Boa, a maioria dos regatinhos são gente boa Esse aqui da camisa bonita Me dá mais dinheiro Eu quero dinheiro Um deles me ajudou ali, ó Boa, mano Boa, mano Você, moça da camiseta Ai, que merda E você, moça? E você, moça do moletom? Belo corde de cabelo, hein, mano? Até arrumei meu cabelo aqui Lembrei como eu deve estar assim, então Bom, estou com uns dolinhos, mano Ah, preciso comer alguma coisa, velho Deixa eu ir lá Como é que eu saio mesmo desse modo? Ah, tá pronto Assim Eu posso mexer no lixo? Eu estou com fome, mano Carro Cadê o carro? Ué, cadê o carro? Ah, aqui, ó Achei um negocinho para comer aqui Uma cebola, ó Eu estava com fome Ó, mais uma cebolinha Delícia, né, mano? O bagulho fica Ai, caralho Ai, caralho A polícia ali, cuzão Xai, irmão Ah, o prazer foi meu, meu querido Ó Nossa, o meu pompinho Deixa eu salvar meu pombinho, velho Você é louco? Cadê? Ai, cuzão Qual foi? Qual foi? Me larga meu pombo, mané Meu pombinho, pombinho Calma Nossa, velho Mostra o dedo Aperte T para mostrar o dedo no meio Eu posso misar nele, velho Vou misar nele Ai, ô trouxa Vem Vem, então, vem Vem, cuzão Toma Toma Filha da puta Filha da puta Filha da puta Não mexe no meu pombo, velho Vem, pombinho Pro papai Caralho Isso é louco O jogo é muito bom, mano É, porra Ou ele O pombê Ah, dona pomba Tem uma amiga que faz Pimp my pomba Ela vai tornar a nossa pomba, velho Moleque Larga o carro Aperte T Para selecionar sua nova habilidade Colombina Shuriken, velho Eu tenho a Shuriken, mano Shuriken de pombo Nossa Mano, isso tá ficando cada vez mais incrível Esse jogo é incrível Eu estou, eu estou muito feliz Mire com a pomba E a habilidade colombina Tome Toma uma pombada na cara Fechou Leve o pombo A dona pomba Filha da puta Cadê Vamos, vamos, calma Vou te guiar Porque a gente vai, vai acelerar Agora a milhão, hein Ai, que legal Olha o pier Não, vamos lá que ela vai me ajudar com o meu pombinho, porra Mas então, mas onde será que ela tá, né Porque eu não entendi ainda só isso Porque ele falou Ah, vai pra dona pomba Mas não marcou a dona pomba Leve o pomba à dona pomba Ah, mas cadê, gente O mapa é só isso aqui mesmo, né É Ah, deve ser aquele pontinho amarelo ali, né Vamos por aqui, então Bip, bip Que isso, velho Nossa, agora vai ser uma treta cabulosa, hein, mano Calma Vai Toma na boca, velho E vai ser atropelada ainda Toma você também Tome Tome, safado Ah, peguei minha pomba de volta, velho E aí, cuzão É você agora o próximo Yeah, boy Eu sou muito, mano Mentira que eu tava fazendo isso Caralho, mano Ah, velho Isso aqui é muito bom, mano Filha da puta Não mexe com a minha pomba, velho Ainda peguei aqui, ó Guano Semente de cebola Nossa, tem mecânica de fazer plantação, velho Mentira, mano Peraí, caldo Deixa eu falar com a dona pomba aqui Caralho, que é muito bom, velho Tá Eita Nossa, tem roupinha pras pombas Tem pomba de pelúcia Caralho, essa é a melhor loja que eu já vi na minha vida, mano Oh Tá bonitinho Olha o pombito Não, acabaram com o meu pombo, dona pomba Não, eu vou construir o maior ziveiro de pombos do mundo, filha Corfia Certamente, eu não posso ajudar você com essa quest As é requer as partes e skills Beyond my reach Mas, meus amigos Whisperam algo About um certo Entertainer E o seu escrapar Ele pode poder ajudar você Eu vou marcar o seu mapa Por favor, visite me Quando você precisa Seeds e gifts Para os seus precios Pets Ah, que legal Ah, que legal Olha aqui, velho Aqui que são Olha, esse aqui é o traje atual Mas eu posso mudar a roupa do pombo Quanto custa? Nossa, velho 15 penas 10 penas 5 penas 20, 25 30 E, mano, com 40 penas É um traje de Lorde Para o meu pombo, né? Ah, eu não posso escolher qual traje Nenhum traje Não, eu ainda não tenho as penas Mas então, tá bom Ela vai me ajudar Ó, dona pomba é maneira, hein, ô, Carl Gostei dela É, porra, mas dá mesmo para conversar sobre pomba a noite inteira Bom, ó, eu estou ficando com fome Só tomar cuidado com a polícia, Carl Porque eu não sei o que a polícia pode fazer com a gente ainda Nossa, agora é um rolê, hein, mano Vamos dar um rolezão Depois eu dou uma explorada no lixo ali Para ver se eu encontro comida Qualquer coisa eu como no carro Porque eu estou com fome e com sede, velho Sai da frente! Olha, pombas! E aí, o que será que eu posso fazer com essas pombas? Ah, nada Ah, mas eu posso pegar a coisa dela aqui, ó Guana e semente de pera Hum, mano, eu vou ter que Isso aí é um bagulho que eu quero fazer logo A plantaçãozinha, tá ligado? Ah, mano, tem bastante coisa aqui Vou pegar nas pombas Semente de alho Ah, eu tenho pontos de vantagem e não gastos Nossa, velho A gente pode pegar Aumenta as suas chances de conseguir itens melhores para escolher o lixo Dedo verde Cementos plantadas crescem mais rapidamente Show o combate As habilidades colombinas recarregam mais rapidamente Pô, eu posso pegar e aumentar a minha saúde máxima Aqui o último é velocidade Mistura preparadas de mais chances que ela não seja consumida Coleta mais consumidos Tazers não retardam a sua velocidade Caralho de combate aqui É brabo A gente tem mapa, personagens, estatísticas Diário Mano, que da hora, velho Tá, eu vou colocar o quê? Eu acho que eu vou colocar o guaxinim A minha habilidade guaxinim Porque eu pego mais coisa do lixo Tá ligado? Ainda tem mais? Então eu vou pegar Não, acabou Agora acabou mesmo Porque a mensagem ainda não sumiu Aí eu buguei Oi, aqui Aqui é um pico cabuloso, hein Mas a nossa próxima missão é aqui Cara, essa ideia do carro É uma ideia muito Mano, que jogo animal, velho Eu tô muito surpreso, mano Eu pensei que fosse um bom jogo Mas calma Que isso, velho Tá de palhaçada comigo? Com o rasgado Eita, a mão dele é um gancho Que isso? Eu tô com um pouco de medo, chat Tá bom É, então Por isso você tá sem cliente, velho Tá bom, fechou Tá feito o negócio Aham Eita Eita Mano, o cara meteu Caraca, mano Agora ferrou Nossa Eu preciso atravessar a cidade, velho Sai da frente, velho Meu Deus Eu também tô nervoso, mano Eu vou por cima Calma Aí que os caras Me ajuda, mano Sai da frente Não, cara Ele amarrou explosivos em você, velho Meu Deus Tá, eu não vou, eu não vou devagar Calma Eu preciso comer alguma coisa Meu Deus, 40 segundos, velho Mano, eu tô com muita fome Eu tô com muita fome Mano Mano Vamos sair fora daqui Eita, polícia Aí ferrou Sai do campo de visão da polícia Nossa Nossa, velho Eles me perderam Eles me perderam Calma Tem outro policial aqui Bom De ver De ver a polícia Deixa eu comer alguma coisa Mano É Eu posso só Ah, eu posso só consumir Boa Peguei um cachorro quente Ah, cachorro quente é brabo, mano Me curou inteiro, velho Me curou inteiro, mano Tá, não é tão difícil fugir da polícia não Que é um alívio Eu não sei Provavelmente tretar Deve ser mais enroscado Tá ligado? Mas pelo menos a gente fez nossa parte Vamos lá pro nosso lugar ali Pra missão Porque agora eu acho que é esperar na minha base Porque ele vai me ajudar, né, manos Eu preciso também começar a dar uma explorada no lixo Tá ligado? Porque eu tô ficando meio sem comida Eu tô com pouco dinheiro também Eu tô com 3,60 só Eu não sei o quanto que eu vou precisar de dinheiro mais pra frente Mas eu preciso Preciso fazer uma grana, velho E aí, seu palhaço Então Ai, que legal Peguei o radiador E o que ele me dá Olha isso, Catinha Ah, mano Você só pode usar materiais armazenados em carro ou em baús na sua base Ah, é lindo Eu tenho que fazer baú, velho Como assim? Madeirinha E papelão Tá Vamos arrumar Aperto o R Abrir catá... Eu preciso de uma mesa de construção Tá Entro no modo de construção Como que eu construo agora as... Ah, tenho que abrir provavelmente o catálogo É habilidades, produção Habilidades Não é habilidades O que eu quero é... Aqui, ó Uma mesinha de construção aqui no cantinho Puta... Mano Eu tô muito feliz com esse jogo Tá Kit de reparos, então Eu posso interagir com esse treco Kit de reparos simples Eu preciso de papelão Nossa, velho Eu vou precisar pegar muita coisa, mano Eu esqueci como é que eu vejo o meu inventário Eu não usei... Ah, tá Deve ficar no carro, né O meu inventário Aqui, ó Kit de reparos Pegar um Ha Fácil mesmo Cara, eu gostei da ideia de entregar umas bombas E ganhar um material raro, hein Agora você pode comprar materiais do Sr. Jello E agora você pode aprimorar suas habilidades columbinas no viveiro de pombos É, deu certo, porra Ah Oi, pombino Que? Ih, rapaz Recebemos um pombo-correio Mano, esse jogo é bizarramente bom Eu estou surpreso Eu estou bem surpreso Eu já vou, inclusive, fazer um upgradezinho aqui Certo? De vida Ah E eu vou parar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal aí pra muito mais conteúdo Além de deixar um comentário Se você chegou aqui até nesse vídeo Até esse momento, vamos ter um código Pra eu saber que você assistiu até o fim O código vai ser O Patife dá pra um bom mendigo Eu vou saber do que estamos falando Mas não esquece também, além de falar isso De falar se você gostou ou não da gameplay Que eu trago mais, tá bom? Vai ter, com certeza, vai ter mais um vídeo amanhã Nesse mesmo horário Do simulador de mendigo Aí se o feedback estiver legal A gente continua e vai longe aí Porque eu gostei muito Tá bom? Então é isso Muito obrigado Espero vocês no próximo vídeo É nóis Um beijo E agora é muito bom Tchau